O DUN Rua de terra, eu um moleque que nasci na favela Jogava bola, soltava pepa Desde pivete eu já vi as correria Dois aliados e uma história em comum Era nós três e nem os três não é nenhum Nós lado a lado pra qualquer eventualidade Na tristeza, na alegria ou na saudade Se passa os tempos, tempos difíceis Ainda nós três, com nós três não tinha crise Mesmo a idade dezessete, as consequências Menor do morro, acostumado com carência Eu via tudo, não tinha nada Eu nunca soube, eu quero uma peita de maca Não tem nem luz, nem água quente Não tem nem pai, a mãe é ausente E sai cedinho e só volta na matina Só ganha 15 por dia na faxina Rosto marcado, defragado com as rugas Não desanima, sobrevive, vai a luta Luta confusa, mãe, nunca sai disso Só rola as lágrimas, eu nunca vi sorriso Sorri pra que filho, senão não tem nem o que comei Pô mãe, ó, não fica assim não meu A gente vai vencer Me injuriei e falei a gota d'água Trombeu os moleque, nós três numa pegada Antes da cena e trutar eu fiz a prece Começa agora a confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Ai moleque, confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Famigerado por minhas atitudes Reflexão eu não Tempos difíceis Caminhos só de luz A ser seguido Se andar descalço Não semei espinho Mas me cansei de ser Lento processo Com esse dinheiro se pá Eu compro um teto Senado louco Cês precisavam ver Nós invadimos Eles começou a tremer Gritos e lágrimas Pessoas abraçadas Lembrei minha mãe Que só chora calada E os dois moleque Ficaram até bobo Quanto dinheiro Quanta coisa Quanto ouro Vixe Pegamos tudo Saímos fora A minha parte Veio até uma cota em dólar Eu fiz a compra Paguei a água Eu trouxe a luz Para dentro da minha casa Amei trontada A minha mãe pergunta Da onde vem O dinheiro da fartura Joguei no bicho a mãe E eu ganhei Ganhou sozinho Ou ganhou os seis três Hein? Cê tá ligado, né? Eu fui esperto Quando a mãe fala O filho fica quieto Pra mim já tava bom A menisou o sofrimento Mas os moleque Pensava de outro jeito Não, não, não Fica pampa Fica pampa Porque nós já tá no corre Fiquei sabendo Tem outra fita forte E tão de novo truta E os moleque E continua a confissão Do cinco, sete Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Ai moleque, confissão do cinco, sete Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Momentos pensos Que coisa estranha Ouvir meu nome dentro dessa porra Será minha mãe que me chame em pensamento O adrenalina que se estala em meu peito Sei lá doidão Eu já tomei o cabreiro Primeira vez Eu não estava desse jeito Eu não estou bem As minhas mãos transpiram Será loucura Do teco e da minha farinha Estagnado Parado e preparado Pra sair fora Pra mim Tá tudo errado E de repente vários tiros pra minha reta Mesmo atingido Eu volto pra favela Eu ligo a tela A cena é chocante Os dois moleque Foi preso em fragante Flagrante de assalto Em pouco tempo a guarda civil chega Cerca o local E dá voz de prisão ao grupo Repare nessa imagem Que um dos acusados Tendo fugir correndo Começa uma perseguição Guarda civil Dispara três tiros E consegue impedir A pulga com tal vez O que será que será? Eu ouço passos Será meu Deus Que eu fui caguetado Não pode ser Sem chance São aliados Na viatura Ali Tendo apontado Tassos estendidos Apontado Pra minha reta Me caguetaram Dentro da favela Dignidade nenhuma Que consideração Nem pensaram Tu acertaram Meu nome Nejão Nunca pensei Isso do seis Bagulho Deselegante Toda a quadrilha Foi preso em flagrante Trancafiado Do um Enio X Agora eu penso O que será da minha mãe É só lamentos Tem várias noites Que o sonho Me persegue Me fez lembrar Que eu não fiz a prece E no corró Continuo os dois moleque Infelizmente Confessaram Me caguetaram Nos cinco sete E no corró Continuo os dois moleque Infelizmente Me caguetaram Nos cinco sete Didi E o marco Aqueles caras são muito vacinaos Da próxima vez que a gente caguetaram Que eu não vi Eu sou tipo de vida Aí o pessoal não vem Vai pegar a mão Vai pegar a mão Você tá sendo trabalhada César Ninguém pode ter paque Ninguém pode ter paque Não tem Já creio Entendeu? Não, não faz assim não Também Você ficar na cadeia Chegar em casa É mesmo É mesmo É mesmo Eu não 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 Eu não